Olá, população salgadense. Hoje vamos direcionar a nosso Cajueiro, o maior distrito da nossa cidade. Tenho alguns dois requerimentos que fui solicitado pelo povo e trouxe a Câmara de Vereadores e foram aprovados e vamos torcer para o Executivo fazer. O primeiro se trata da ambulância do Cajueiro, que não sei se foi tirada, que a população me perguntou, não sei dizer, se ela está em manutenção. Então, sei que já faz alguns meses que a população não tem mais esse benefício, que é de tamanha valência para quem passa mal, para uma grávida, para inúmeras situações que precisa desse carro lá, da saúde. Então, estou trazendo a voz do povo, estou trazendo a Câmara. E o outro requerimento é a respeito do coleta do lixo, um requerimento para uma vez na semana ter coleta um lixo de Cajueiro. O lixo lá cresceu, a população vem crescendo, então a gente não pode deixar esse lixo lá de ser descartado. Tem que trazer esse tratado especificamente. Então, esse é o mandato do vereador Tiago Araújo, direcionado ao Cajueiro. Estarei sempre presente com vocês. Valeu!